Beleza galerinha, Nena Serralheira aqui mais uma vez pra fazer um vídeo pra vocês Hoje mostrando aí um cancelão Essas cancelas de rodagem galera Essa cancela aí que o pessoal gosta de colocar nas fazendas Que usam ela de madeira Galera, a gente pode estar usando ela aí De ferro também, de tubo Tubo de 1 polegada ou tubo de 1 e 1 quarto Que é no caso dessa aqui Já se inscreve no canal, deixa o like aí galera Vamos olhar aqui como é que ficou essa cancela Pessoal, vamos começar aqui pelo ferroio dela Ferroio dela Ferroio bem resistente Feito aí no ferro de Meia polegada Esse ferro aqui, bem resistente Soldado aí numa cantoneira Pra ser bem pesado, que é pra não ter Querido de soltar lá Quando fixar lá no local Aqui ó, já tem um aqui ó, colocado Já tem um aqui colocado Aqui, e vou colocar aqui Esse outro Não tinha colocado ainda Pra poder mostrar pra vocês ele aqui fora Como é que ele é aqui Ele fora É um ferroio bem Bem resistente De 1 polegada Na cantoneira 5 oitavo Nos anéis aí Feito de barra de meia serralheiro É de meia polegada Que da hora galera O ferroio Agora aqui É a cancela Ela é feita aí Nas barras de 1 para 3,16 Essa barra aqui Uma por um lado Outra por outro Aqui embaixo galera A gente coloca um tubo no meio Um tubo no meio de um e outro Pra ficar mais pertinho Pra ficar mais pertinho embaixo E mais largo em cima São duas barras embaixo Uma por um lado Outra por outro Duas barras aqui na ponta do tubo E duas barras em cima Aqui galera Essa minha cancela aqui Ela é uma cancela Pra colocar Em columnas de cimento Por isso que ela não tem os buracos Aqui na dobradiça Ela tem É rabo de andurinha Que é pra poder Tá chumbando aí no cimento Então essa cancela galera Ela é uma cancela pra rodagem Ela é aí de duas bandas Deixa eu tá Aqui pessoal Ela tá aqui Só encoladinha aqui Ela se separa aqui Tem aqui esse Essa travazinha aqui Mas quando fechar Ela fica presa aqui E aí os ferroio embaixo Coloca aí dois ferroio embaixo Bota colocar o ferroio nessa Só tem nessa Fixa lá no chão Fica fixado no chão E ainda fica aqui Essa alçazinha aqui E prende ela Aqui uma na outra Bem facinho galera Aqui ela se abre Abre uma pro lado Outra pro outro Quando tiver fixado lá Fechou aqui de novo Travou aqui uma na outra Pois é galera Desse jeito aí Depois a gente coloca aqui As tampinhas Que vem As ponteirazinhas E a cancela Fica boa E fica barato Eu usei aqui Tubo de 1 em 1 quarto E barras de 1 para 3,16 É isso aí galera Valeu É só uma dica aí De como se faz uma cancela Para rodagem Um cancelão aí Para fazenda Para fundo de quintal Serve para vários lugares aí Que você quiser usar Uma cancela Em vez de uma de madeira Você pode estar fazendo aí Uma cancela dessa de ferro Que tem mais segurança E mais durabilidade Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau